Música Este tutorial que eu vou fazer de seguida é um tutorial que eu já estou à espera há 10 anos para fazer diz respeito a uma funcionalidade que eu há 10 anos atrás pedi à ZWsoft para incluir no ZWCAD e finalmente 10 anos depois tenho essa pretensão respondida estou a falar da possibilidade de fazer a inserção da assinatura digital em fecheiros no formato DWF-X no ZWCAD com o lançamento do ZWCAD 2020 passou a ser possível fazer a assinatura digital em fecheiros no formato DWG com o Service Pack 1 introduz-se esta grande novidade que é a possibilidade de inserir assinatura digital em fecheiros DWF-X e desta forma já se podem entregar projetos com assinatura digital em câmeras municipais sem terem de recorrer a software de terceiros como é que funciona esta funcionalidade ela não funciona dentro do ZWCAD portanto nós temos que ir ao menu do Windows e depois vimos aqui a ZWCAD 2020 e encontramos aqui este pequeno programa vamos chamar assim Attached Digital Signatures clicamos aqui e ele vai nos abrir de seguida esta caixa de diálogo onde nós podemos então introduzir a nossa assinatura digital utilizando um dispositivo, um leitor de cartão de cidadão eu então vou aqui a este botão que diz Add Files por defeito ele pergunta-me por fecheiros com a extensão DWG, DWT ou DWF portanto são os três tipos de fecheiros que ele permite assinar digitalmente e depois só temos que ir buscar o fecheiro no formato DWF que queremos assinar ele aqui está fazemos abrir podemos também introduzir uma coisa que é o timestamp ou seja, podemos indicar a data em que a assinatura digital foi feita de acordo com uma das normas que está aqui e depois no final quando quisermos fazer a assinatura digital apenas temos que clicar em Sign Files e ele pede-nos o PIN do cartão de cidadão portanto que eu vou inserir aqui faço OK e ele diz-nos que foram assinados portanto foi assinado um documento portanto este fecheiro DWF passou a ter assinatura digital portanto e desta forma se abrirmos este fecheiro DWF X num outro programa que faça a abertura desse tipo de fecheiros vai-nos aparecer essa assinatura digital portanto corretamente inserida no fecheiro e aí Legenda Adriana Zanotto